Usei muito esse equipamento, só que não era exatamente esse modelo, porque esse modelo aqui, ele tem aqui a porta USB. Vê se você consegue ver aí. Deu zoom? Então, esse modelo tem a porta USB, e essa porta USB, ela é meio que desnecessária num modelo que eu usava. Porque eu usava em que modelo? Eu entregava internet para clientes empresariais na fibra. Então, como eu chegava com uma fibra ótica, eu precisava de um conversor de mídia na ponta. Então, eu usava o quê? Eu usava esse equipamento, porque eu botava um GBIC nele. Com a porta SFP, era muito interessante, porque eu tinha um monitoramento aqui da fibra, inclusive o monitoramento do nível de sinal na fibra. Fibra também tem sinal, nível de sinal. Se está bom, se está ruim, está menos 5, menos 10, menos 15, menos 60. Então, assim, era um equipamento muito versátil, muito bom de ser usado, eu gostava muito desse equipamento. Agora, em geral, eu até tenho que acessar aqui o datasheet, ele não tinha um router OS embutido. Ele tinha um outro software dentro, que era um software de switch. Eu vou ver aqui se eu acho ele. Achei, está aqui, HSXPoE. Você vê, esse aqui, por acaso, tem um router OS mesmo. Só que o modelo que eu usava era o modelo mais em conta, da Mikrotik, sem o router OS. Era um SWOS, era um switch, era um software só de switch. Não tinha parte de roteamento. Tinha todas as camadas de switch. Link Aggregation... Link Aggregation... O que mais? Link Aggregation... SFP... SFP, não. Os protocolos de switch, VLAN... Todos os protocolos de switch tinham nesse software de switch, mas não tinham router OS. Esse modelo que eu estou olhando aqui especificamente, ele já tem em especial o router OS. O que é um plus a mais. Você pode aqui, fazer algumas redes aqui, pode botar OSPF aqui, se for o caso. Pode botar dois links aqui, se você quiser botar dois links. Ele tem uma porta PoE também, que é uma alimentação interessante para colocar no cliente. Ou num pop, se você chega com um link num pop nele. Mas dificilmente você vai usar ele num pop. Você vai usar mais esses equipamentos que estão aqui. Então assim, ele também é uma opção interessante. E com um bom processador. O processador aqui, 800 MHz. E com um bom processador aqui, 800 MHz. E com um bom processador aqui, 800 MHz.